Um macaco surpreendeu os consumidores em uma loja de móveis em Toronto, no Canadá. Gronwyn Page estava na loja da IKEA e conta que havia um grupo de pessoas em volta de algo pequeno no chão. Ela não sabia o que era até chegar perto. Meu Deus, é um macaco, disse. O macaco usava um casaco e caminhava livremente pelo estacionamento. Gronwyn disse que ninguém acreditava que fosse um macaco de verdade, usando um casaco, pois foi uma visão muito estranha. Todos começaram a tentar atrair o macaco, mas ninguém ali era o dono e o animal estava muito assustado, tentando fugir, contou. Foi muito bizarro. Por que tinha um macaco na IKEA, disse Gronwyn? O macaco foi capturado e a polícia foi chamada. A polícia de Toronto informou que o macaco, de sete meses, escapou da gaiola que estava dentro de um carro deixado pelo dono do animal. O dono foi multado e o macaco agora está sob os cuidados das autoridades.